Mas basicamente, hoje, quando você realiza uma compra no cartão de crédito, a loja que vendeu só recebe após 30 dias ou de acordo com o parcelamento que você fez. E aí, isso cria um recebível de cartão de crédito. Basicamente, estou te dizendo, olha, a venda foi realizada, mas você ainda vai receber o valor. Você tem o direito a receber aquele valor, mas não tem o dinheiro líquido na sua conta ali. E aí, qual foi a grande mudança dessa história? Até o dia 7 de junho, que foi quando o Banco Central implementou o registro de recebíveis, o detentor desse recebível de cartão de crédito era a adquirente, era a maquininha ali. Vou tentar dar um exemplo aqui também para facilitar. Se você vai na loja e passava ali o seu cartão, sei lá, uma maquininha verdinha, por exemplo, quem detinha esses recebíveis era a maquininha. Só ela poderia te antecipar os valores, só ela poderia te dar um crédito com aquele valor. Era um instrumento muito utilizado pelos bancos. Então, até a chegada de novos players e adquirentes, as maquininhas eram todas dos bancos. Então, eles tinham suas próprias maquininhas, eles antecipavam as vendas, eles forneciam vendas naquilo. E era um mercado totalmente travado. Eu não tinha como acessar as vendas de uma determinada maquininha. O Banco Central, em 2019, avisou que falou, olha, vamos mudar essa história. Só para você ter uma ideia da dimensão dessa história, o mercado de cartão de crédito no Brasil hoje, ele gira em torno de 3,5 trilhões por ano. A tendência é chegar a 4 trilhões. E, pô, você pensa 4 trilhões na mão ali de 6, 7 players, cara, é muito concentrado. Isso impacta diretamente o lojista. O Banco Central falou, meu, vamos mudar isso daqui, vamos abrir esse mercado de recebíveis. E aí, começou pelos recebíveis de cartão de crédito. O Banco Central criou a figura da registradora, que basicamente são empresas que passam por ela todas as transações que são realizadas via cartão de crédito. E qual que era o grande efeito disso? Você tira da mão dos bancos, ou da adquirente, e você leva para uma central única, vamos dizer assim, que são as registradoras, e aí você consegue abrir. Porque aí, eu, como o Pag Cartão, consigo ir lá na registradora e olhar os recebíveis do Daniel, da padaria que tem aqui na esquina, do restaurante que eu vou e tudo mais. E aí, com essa medida, o Banco Central conseguiu abrir o mercado de recebíveis de cartão de crédito. Naturalmente, isso gera alguns benefícios, principalmente para os varejistas. Então, agora o varejista, ele passa a ser o detentor do recebível dele. O Banco Central fez e falou, cara, a venda é sua agora, não é mais da maquininha, não é mais de ninguém. E aí, você abre um espaço para uma série de soluções. Você fala, putz, eu posso pagar o meu fornecedor com o meu recebível, posso transferir esse recebível para o meu fornecedor, posso ter novas soluções de crédito, usando esses recebíveis como lastro, como garantia para essas operações. Acho que o lance do token, de fato, ele trouxe não só o benefício prologista, que é o que a gente via antes só com registros de recebíveis. Trouxe aqui um produto bom para o investidor também. E você casa as duas pontas, você faz os dois ganharem. Então, hoje você pega ali um FDIC, porque todas as antecipações são via FDIC. Cara, a rentabilidade deles é muito alta. Hoje você tem antecipação aí com 2,5%, 3% ao mês, assim. E, de novo, é um negócio que tem risco zero. Então, a rentabilidade, assim, gigantesca. Quando você leva para um investidor, através do token, que foi o trabalho ali que a gente fez, o investidor, ele quer na mão, assim, um produto, ele aceita, aliás, um produto com uma rentabilidade menor, e você leva isso diretamente para o lojista. Então, você tira, cara, a figura do banco, a figura do FDIC, a figura da adquirente, você leva o investidor direto para o lojista, reduz a taxa para o lojista, ao mesmo tempo que traz para o investidor uma rentabilidade, vamos dizer assim, acima do que tem no padrão do mercado, com uma segurança, meu, AAA ali, que era travada no banco, né? Então, o token, ele conseguiu, acho que, trazer uma perna que faltava, que era, assim, de fato, ter um investidor junto nessa relação ganha-ganha aqui com o varejista. A CIDADE NO BRASIL